A gente vai à nossa primeira participação da repórter Sara Medeiros. Vamos aqui, vamos chamar a Sara Medeiros na janela da informação ao vivo. Ela está no bairro Soledade. A comunidade chamou a TV Atalaia, precisando de ajuda da TV Atalaia. A gente mandou a repórter Sara Medeiros para lá, que está desde cedo procurando encontrar essa localidade que é bem difícil aí. Sara, o que está acontecendo aí? O que a comunidade quer ajuda da TV Atalaia? Pois é, Ricardo. Demoramos, mas encontramos sim aqui o endereço que é a Travessa das Rosas. E olha só, a comunidade chamou, porque realmente eles estão enfrentando aqui, os moradores, um processo bem complicado e bem difícil. Olha só, vou pedir para o Baiano mostrar. Está vendo essa água aqui, Ricardo, que está descendo a rua abaixo? Isso aqui é água de esgoto. Um cheiro realmente forte. forte. Você não tem ideia de como esse cheiro aqui é forte. É o esgoto que está aqui correndo a céu aberto, ou seja, não tem saneamento básico. E a rua também, né? Poeira. Aqui quando chove, aqui fica intransitável. Os moradores estavam me contando que, para amenizar a situação, eles mesmos têm tirado do próprio bolso e pagado algumas carradas de terra para colocar aqui, para poder de cascalho, né? Ter aí uma mobilidade melhor. E é uma situação que eles já enfrentam há muitos anos. Vou conversar aqui com a Marinava, que é uma das moradoras mais antigas. Marinava, vocês têm tirado do próprio bolso dinheiro para poder melhorar aqui a rua, né? Exatamente. Para amenizar, para a gente poder passar com os carros aqui, a gente pagou cascalhos, tratores para passar aqui. Várias vezes a gente pagou, não foi uma vez só, nem duas. E para colocar, como é que se diz, Brita, para amenizar aqui, para poder a gente passar com os carros. Está assim por causa da gente, nós moradores, que colocamos, pagamos para colocar cascalho, passar máquina, entendeu? Agora me diz uma coisa, conviver com esse cheiro insuportável, porque eu estou aqui há pouco tempo e já estou sem suportar. Agora imagina quem mora aqui, que 24 horas por dia tem que conviver com esse cheiro, além do esgoto estar na porta de casa, né? Exatamente. Está horrível, o cheiro é muito forte de fossa, porque aqui não é só água de esgoto como é de fossa. E sem contar a noite que a muriçoca está insuportável, é muita muriçoca. Rato aqui está terrível, rato, muriçoca, não tem quem fica. E aqui é um local de muita criança, e as crianças andam por aqui correndo o risco de pegar doença, né? Porque tem mau cheiro, água de fossa, com as crianças descalços, né? Às vezes fica, e está terrível. A nossa situação é essa aqui, né? Já falamos com vários políticos, mas até agora ninguém fizeram nada, entendeu? Eu mesma já trouxe político para aqui, para a minha casa, fazer reunião na minha casa, eles prometendo que ia fazer pavimentar, que ia conseguir, como ali em cima também é um projeto de uma praça há muitos anos, e até agora está no papel, que ninguém faz, entendeu? E aqui a gente é a merced disso aqui, não tem iluminação, porque aqui a gente para passar isso aqui é sempre sofrendo assalto, porque não tem iluminação, e é isso aí que acontece. Nós moradores que sofremos a consequência. Ou seja, é problema, né, Ricardo? É uma coisa que ela falou, realmente, eu estava observando. Pude ir para o Bahia e mostrar, tem um poste ali, ali, bem na frente, tem um poste ali, e outro poste, só vai ter aqui, e outro lá na frente. E é uma região bem, bem grande aqui, tem um campinho de futebol aqui, ou seja, isso aqui à noite, realmente, é complicado passar, viu? Fica escuras mesmo, e muitas crianças que ficam doentes, né? Porque poeira, lama, mau cheiro, é esgoto, é uma situação difícil. A prefeitura se pronunciou sobre esse problema, e aí já já eu volto com a resposta que a prefeitura deu. Ricardo? Ok, Sara, que bom, que bom. A gente vê a comunidade aí presente, todo mundo. A senhora lá falou que já conversou com vários políticos, que era bom que nessa hora os políticos também fossem participar ao vivo, algum representante da prefeitura de Aracaju. Mas como não pôde, a gente, claro, vai, daqui a pouquinho, Sara Medeiros vai falar qual a informação da prefeitura de Aracaju, porque isso está acontecendo aqui no bairro Soledade, na zona norte de Aracaju, crianças, famílias. E você viu aí a situação da lama ali, o mau cheiro, Sara mesmo disse que é um mau cheiro terrível. E daqui a pouco ela volta para dar a versão da prefeitura de Aracaju, o que pode ser feito para ajudar essa comunidade aqui na zona norte de Aracaju. Vem para cá que eu vou chamar novamente Sara Medeiros, como você sabe, ela está no bairro Soledade, aqui na zona norte de Aracaju, onde já mostrou a situação aí da comunidade, que está pedindo ajuda da prefeitura de Aracaju, a situação aí com relação à estrutura da rua, iluminação, saneamento básico, muita coisa que a comunidade está pedindo. Sara, você conseguiu falar, a nossa produção conseguiu falar com a prefeitura, que não enviou um representante, mas mandou uma nota, é isso? Isso mesmo, Ricardo, encaminhou uma nota. A prefeitura, através da EMURB, disse que vem realizando várias obras aqui no bairro Soledade, estruturantes, obras estruturantes para resolver esse problema. Especificamente com relação aqui à Travessa das Rosas, disse, se comprometeu que hoje à tarde vai encaminhar um técnico aqui no local para verificar quais as medidas devem ser adotadas para resolver o problema. E que o que for preciso fazer já vai entrar na programação de amanhã. E disse também que vem tentando viabilizar recursos para a realização dessas obras definitivas. Então a gente fica aí no aguardo de que essa comunidade realmente tenha o que elas pagam de impostos revertidos em serviços. Porque aqui está difícil, viu, Ricardo? É terra batida, poeira, lama e muito esgoto. Para tudo quanto é lado, que a gente olha que é o esgoto descendo aqui rua abaixo. É com você, Ricardo. Pois é, pode mostrar o esgoto aí, mas a gente parabeniza a prefeitura de Aracaju. Que bom que disse que vai mandar hoje à tarde. A comunidade pode entrar em contato com a produção da TV Atalaia pelo 981078339 para saber assim que a equipe chegar. Registra, tira foto, tira vídeo. Que a gente mostra a prefeitura trabalhando também. Porque essa situação é complicada. Você viu ali quantas famílias, quantas crianças que tem que conviver com o mau cheiro, com o mosquito. Mas parabéns à prefeitura que disse que vai mandar hoje uma equipe até o local.